coisa mais linda da minha vida como é que vocês estão então hoje eu vim com uma novidade muito bacana quando vocês pensam em cupcake personalizado o que vocês imaginam hoje vai estar com a gente a raquel da doce car que é uma referência que na nossa região se tu ainda não te escreveu te escreve aqui deixa o teu comentário e sugestões para os próximos vídeos se tu não me conhece eu sou carleste berger do canal pra nós porque não é pra mim não é pra ti é pra nós vem com a gente então gente olha quem tá aqui comigo raquel da doce car chegou com essas belezas doçuras vocês conseguem ter noção da delicadeza de um cupcake assim imagina chegar numa festa e encontrar doces lamurosos que nem esse gente presta atenção na qualidade na quantidade de detalhes muitos frus olha o que a cor dessa borboleta então assim ó lembra lá no início que eu sempre falei pra vocês que tem sim oportunidade para todo mundo trabalhar só que olha o que os nossos clientes buscam a excelência em tudo que se faz qualidade 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 então eu fiquei muito surpresa que eu dei uma conversada com a raquel aqui antes de a gente começar a gravar e eu soube que ela está a incríveis quatro anos trabalhando com doces personalizados e ela já tem dois prêmios dois prêmios dois prêmios então raquel eu queria que tu contasse pra nós um pouquinho mais da sua história da sua trajetória somos muito parecidas porque começou assim como pra mim o faz pra mim eu sempre digo já contei a minha história aqui que eu fiz as lembranças do meu do meu filho de um aninho e eu faço pra mim começou e me trouxe até aqui verdade mais ou menos isso bom a minha trajetória com adocicária eu acho que eu posso dizer que começou através meio que de uma frustração pessoal que eu tive o aniversário de um aninho da minha filha eu contratei uma profissional até top de gravata aí e nós conversamos enfim fiquei bem entusiasmada com a proposta dela no dia da festa quando eu recebi os doces faltando duas horas para o evento a vontade que eu tinha era de me sentar e chorar porque não era nada do que nós havíamos conversado acabamento horrível enfim não era nada do que eu esperava pro primeiro ano da minha princesa então aquilo mexeu muito comigo porque eu acho que além do investimento que não foi um investimento barato digamos assim tem investimento emocional que pra mim foi muito mais importante do que isso primeiro aninho da minha filha eu queria que fosse uma coisa extremamente especial hoje eu não tenho nem fotos daquela mesa de doces porque me bloqueou de uma maneira que eu não não conseguia nem ver então como toda mãe festeira né passava identifica né passada aquela recepção horrível uns dois três meses depois eu já comecei a pensar nos dois aninhos dela eu disse bom eu contratei uma profissional top eu tive aquele resultado ruim eu vou fazer e fazer melhor do que isso e comecei a pesquisar os modelos que eu queria enfim decidiu o tema que seria bonecas porque pra mim ela é uma boneca e foi assim eu fiz os dois aninhos dela fiz os cupcakes biscoito fiz pop cakes doces personalizados né claro que nada com tanta excelência como né porque até porque eu tava começando nisso mas eu fiz e não comentei na festa que eu tinha feito e os comentários vieram baca que doces maravilhosos que lindos influenciar vocês gostaram para a família dos amigos não a gente amou então foi eu fiz ficou e assim né mas tem que começar a fazer tem que começar a vender se não gente eu fiz pra ler fazer né daí logo em seguida fiz pra minha sobrinha né das princesas mais adiante isso para o meu filho fiz a comunhão dele com doces também assim comecei a fazer alguma coisa doces finos mas também porque eu sempre fui muito do doce de fazer sobremesa o doce sempre foi ligado a mim sabe e então eu comecei a pensar lá será só que eu trabalhava no no administrativo de uma corretora de seguros em são leopoldo há muitos anos então eu tinha minha minha carreira ali normal e começou a entrar o pedido de um amigo aqui pedido de um conhecido ali a amiga da minha amiga pedindo e assim a boca a boca né em 2013 começou a entrar encomendas e aquela coisa aumentando aumentando eu já tive que começar a parar de trabalhar nas sextas-feiras porque eu não tava mais dando conta mesmo que eu virasse a noite trabalhando a lelê minha menina muitas vezes dormia no meu colo sentadinho assim no meu lado porque eu chegava do trabalho tinha que dar conta das encomendas né de virada e comecei começou a surgir a ideia de eu ter que optar por uma das partes eu amava as duas mas as duas já não tava mais dando conta sabe eu amava ambiente em que eu trabalhava na empresa muito bacana pessoal era um show de bola só que eu tava já ficando até doente porque eu queria excelência nos dois eu sou muito assim da qualidade sempre independente do que eu fizer eu vou me doar sempre o máximo possível e daí eu dizia no trabalho disse pessoal como é que eu vou parar de trabalhar aqui fazer só doce como é que eu né eu não consigo se não dá certo daí o meu chefe e as minhas colegas em raque já deu certo olha o que tu faz tu tem encomendas a coisa está tomando uma proporção grande em 2014 eu comecei a pensar que optar realmente por um dos dois sentei e conversei com meu marido que está sempre me apoiando sempre do meu lado família né sim esse amor eu acho que chegou a hora de tu optar não tem mais condições de continuar nos dois locais e daí eu tomei coragem optei pelo que faz meu olho brilhar mais assim sabe pelo que meu coração chamou conversei com meu chefe né olha vou sair com o coração apertado mas vamos sair em novembro de 2014 eu saí na corretora e me comecei a me dedicar aos doces posso dizer sempre sempre é muito legal e muito gratificante escutar essa história porque estamos falando de prêmio dos sabores do sul que é super concorrido aqui na nossa região e eu tenho mais alguns modelos para mostrar pra vocês olha essa idéia do fundo do mar gente tem areia de paçoca muito bom e assim ó eu já tive a oportunidade de degustar porque isso aqui não dá pra gente chegar e comer a gente tem que degustar devagarinho meu deus do céu que nem eu digo nossa senhora da bicicletinha sem freio porque a gente começa a comer e não quer nunca mais parar é uma loucura olha a quantidade de detalhes nisso aqui gente que coisa mais linda olha o tamanho olha que coisa mais linda muito chocolate olha que delicadeza isso aqui olha esse detalhe gente olha olha esse detalhe aqui de baixo aonde fica fixado o doce então não é uma coisa eu vou tentar fechar a luz aqui pra gente conseguir mais os detalhes olha que amor então assim não é um trabalho só feito e largado de qualquer jeito ele tem todo um acabamento tem todo um carinho esse aqui também tem essa partezinha do fundo ali vocês conseguem ver olha olha os detalhes da o spa do spa olha que essas bolinhas de sabão ai gente então por isso que eu digo assim ó se tu vai começar um trabalho que tu vá fazer com amor e uma coisa que seja bem feito o resultado não pode ser diferente aparece aparece então raquel eu fico muito feliz que tu tenha vindo até aqui contar um pouquinho da sua história mostrar o seu trabalho somos mulheres guerreiras guerreiras verdade as pessoas até estava comentando com ela antes que as pessoas chegam e dizem como tu tem sorte gente não é sorte é deus e é a dedicação de teu filho dormindo com febre no colo de tu não poder dar aquela atenção estudar entre um doce e outro com eles fazer um jeito de entre uma massinha e um papel picado que nem o meu caso fazer ele se divertirem finais de semana datas comemorativas comemorativas isso tudo é resultado de muito foco muita perseverança e persistência eu acredito porque nem todos os dias são glamourosos nem todos os dias a gente está com a maquiagem bem feita um cabelo bonito a unha bem feita o dia a dia é bem diferente a gente sabe disso e muita renúncia também não é rio porque a gente deixa de estar em muitas datas que são muito importantes eu lembro assim aqui quantas vezes eu já fui chorando fotografar porque era o dia da apresentação da escola do meu filho verdade de dia das mães dia das mães que ele saiu o mês inteiro e daí tu não ia conseguir estar a última apresentação de natal do ano que é o mesmo mais louco pra não é caso desejo né é bem complicado só que é uma coisa que quando tu te doa tu faz com amor com carinho realmente eu acredito nisso eu faço com amor eu faço como se fosse para os meus filhos tanto que eu chamo os meus doces dos meus bebês as vezes os clientes vão buscar de cuidado com os bebês do quebra-mola pode pagar e isso que tem o retorno eu tenho tanto carinho tanto tanto o respaldo dos meus clientes isso é muito gratificante pra mim porque claro é o nosso ganha-pão na área nós trabalhamos nós temos os nossos compromissos só que o retorno se chamara é maravilhoso é maravilhoso recebe assim de uma cliente olha minha filha encantada muito obrigada sabe os meus convidados amaram então isso faz toda essa renúncia vale a pena a gente não é a gente não vive de tristeza muito pelo contrário a gente vive para fazer festa pra fazer a alegria pra fazer a festa dos outros muitas vezes então eu espero que vocês tenham gostado raquel muito obrigada porque eu te agradeço a oportunidade conversar com a gente eu sou muito fã do teu trabalho sabe disso te admiro muito eu acho que nós somos realmente muito parecidas porque a gente se doa no que a gente faz a gente faz com amor e com carinho e o resultado não podia ser outro excelência e qualidade eu fico emocionada quando as pessoas falam assim mas é verdade é verdade porque realmente é isso a gente busca por vocês o melhor pra festa de vocês é isso aí então se tu tem uma história bacana se tu também é empreendedora vem pra cá vem conversar com a gente vem conversar comigo que a gente tem muito amor muita história pra contar e pra dividir é isso aí um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo obrigada gente beijo tchau e sabe o que que eu tô fazendo agradecendo a deus que aqueles doce de um aninho der errado porque senão ó não ai gente continuando então eu tava aqui tentando imaginar olhando isso aqui juro por deus que eu tava tentando tentando imaginar se começa por cima se começa por baixo vocês têm ideia olha a quantidade de furinhos e a raquel tava me falando que antes do marido dela passar ali que já passou na tela né ele já foi gente que ela vai abrir a loja dela e vai ser muito legal muito sucesso e sabe que que eu tava fazendo agradecendo a deus que aqueles doce de um aninho der errado porque senão ó nada disso aqui tinha acontecido nada disso teria acontecido na verdade então se alguma coisa acontecer errada na tua vida não fica chorando e pensando que ai meu deus porque que isso tá acontecendo comigo eu sabe o que faz sabe o que faz e sempre tem o mal que vem pro bem doce bem ai beijo tchau gente tchau amor agora eu vou de verdade será que mais alguém vai passar? não né? não tá tudo certo tá tranquilo tchau